Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no Roblox E hoje aqui é minha mãe Oi pessoal, tudo bem? E pessoal, antes de começar o vídeo eu vou deixar o seu super like mafinho E se inscrevendo aqui no canal É isso aí galerinha, por favor se inscreva no canal Pra ajudar a gente a chegar nos 600 mil inscritos Falta pouco galera, ajuda a gente aí Pessoal, e aí? É verdadeiro ou falso? Já vai comentando aí gente Então, primeiro a gente vai pegar o cavalo Eu vou filmar você, Nicole Primeiro a gente pega o cavalo Sim Tá, ó Calma aí Eu só vou pintar ele, tá gente? Ah, verdade, eu também quero um cavalo colorido, Nicole Tá, eu vou pegar um cavalinho também galerinha Deixa eu ver que cor vai ficar o seu cavalinho, Ni? Ah, não sei Não sabe? Pera aí, ele vai ficar preto e branco Aham, e eu vou pintar dessa cor Ai gente, que cavalo mais lindo Olha o meu Ah, o seu ficou mais bonito, Ni O meu é ruivo Aham O meu é ruivo É da cor que você queria pintar o seu cabelo, né? Pronto E o meu tá prontinho, galera Ei Então bora testar Tá, primeiro a gente sai do cavalo Aham Agora a gente escreve aqui, já tá o AFK lá da mãe, né? Já estou pronta A gente escreve AFK Aham Aí a gente fica voando assim, igual um fantasminha Sim, pessoal Tem um vídeo que a gente mostrou esse truque do AFK Foi um dos primeiros vídeos que a gente fez do Brookhaven Tem um vídeo muito legal Depois vocês fazem uma maratona de lugares secretos aí, galera Isso Eu vou ficar pequenininha pra mostrar mais, sabe? Pra eu ficar mais... Aham Mais, sabe? Mais, sabe? Eu sou poderosa A mãe, ela levita, né? Eu sou caça fantasma Fazendo yoga Tá, então bora lá Bora A gente clica no cavalo E pronto Ah, tô aí Ah, gente Eu estou voando Uou Voa, gente Que massa, galerinha Vamos Vamos para onde, Nicole? Será que se a gente pular, ele tira, né? É, se a gente pular, vai acabar o nosso truque Eu vou voar, mãe Vai voar? Eu vou voar Vai voar aonde, menina? Aqui, ó Ah Ah, não dá certo Ah, não dá Porque a gente já está meio que flutuando, né, galera? É, pensei que ia dar certo, gente Ó, gente Mas esse truque é muito legal Se vocês já conheciam, comentem aí E se não conheciam, comentem aí também Que o seu comentário ajuda muita gente E a gente fica muito feliz em receber todos os comentários de vocês, galerinha Isso Então bora pro próximo Então bora lá, gente Deixa eu só ficar maior aqui, né, gente? Aham Porque eu estou muito pequenininha Nossa, você cresceu, hein? Eu vou ficar voando, gente Ah, Nicole quer voar Será que o Brookhaven atualizou e a gente nem percebeu, Nicole? Ou será que ele estava num servidor secreto, galera? Já comenta aí se é verdadeiro ou falso Falso Tá, então bora lá testar Bora testar Porque eu já estou aqui, né? Eu vou pegar até meu notebook, né, galerinha? Calma, eu já estou chegando A gente está com esse céu do apocalipse Aham Ai, Nicole, troca esse céu Troca esse céu Estou ficando com medo Esse lugar aí não é onde tinha o zumbi? Ixi Ixi Vamos ver Vamos ver É aqui, né? É aqui E... Tadam Lugar novo Cadê, Nicole? Não tem nada, gente Não tem nada, gente Nossa, que tristeza É apenas um truque do TikTok, galera Sim, e já dava pra perceber desde o começo É Por causa que assim, gente Ah Na hora ele mostrou os carros indo para cá, né? Ah E o Brookhaven não tem Vai que o Brookhaven atualizou e a gente não viu? Ah, ué Ou vai que ele estava num servidor secreto também, né, galerinha? Qual servidor será que ele está? Mas é muito legal, né? Já pensou se pudesse ter umas coisas novas ali em cima? É, seria muito legal, gente Isso Bora pro próximo Pessoal, esse truque do TikTok Será que é verdadeiro? Será que é verdadeiro? Será que é falso? Mas vou pegar meu martelo Tem martelo ali? Eu acho que não tem martelo Eu acho que tem, mãe Será que tem? Aqui, ó Tem martelo, sim Vai, quebra tudo Pensei que ia funcionar Gente, vocês viram Vocês viram do nada, eu fiquei invisível Quebra, Nicole Quebra, quebra Não, peraí, peraí, eu estou quebrando Ah, você está quebrando? Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Ih, Nicole, não está funcionando, galerinha Mas a gente encontrou esse mapa, pessoal E bora lá, Nhi? Bora Chegamos aqui, gente Eba Chegamos no Brookhaven Isso está normal Sim Está bem normal, né Mas tem um chão quebrado aqui Que eu quebrei sem querer A Nicole foi quebrar o chão, gente Olha só, gente Aqui o martelo Olha, eu não consigo ver o martelo Ah, será que eu consigo ver você quebrando as coisas? Espera aí Você não consegue ver? Meu Deus, gente A mãe está sem cabelo O que? Eu? Gente, a mãe está sem cabelo Era para a mãe cair E aí, ela ficou sem cabelo Gente, que massa, galera Copy? Ai, tem como copiar? Não, mãe, vamos construir Tem como copiar? Como assim, Nhi? Aqui, ó Copiei o lugar aqui, ó Você está brincando Copia e cola? Aham Gente, esse mapa é legal Vou jogar esse jogo para sempre Tem até como aumentar, ó Mentira Não, olha isso Não acredito, galera Ih, gente Olha o que eu vi aqui Que não tem água Não tem água, gente Nessa piscina Sim, gente Não tem nada, galera A gente precisa colocar água aqui Será que dá? Será que dá para colocar água, galera? Calma, mãe Vou colocar água Calma aí, ó Pera O que é isso? Pera, é para colocar água Calma aí, ó Pera, agora vai Ih, dá para a gente fazer muitas coisas, galera Que legal Dá para fazer muita coisa, gente Colocou? Não, pera, mãe É que isso aqui, ó Está atrapalhando É, finge que isso aí, sei lá, né Aham Primeiro, agora vamos pintar Sim Pintar de azul, né Gente, eu estou gostando Cor de água Ué, não pintou? Não está pintando? Não pintou, gente Ah, agora Como você foi para ir para cima? Eu pulei Ah, você pulou? Não, eu não consigo ver o que você fez Não sei, né Eu acho que eu não consigo ver o que você fez, Nicole É, não está pintando, gente Gente, eu vou quebrar tudo Vamos quebrar tudo, Nicole Vamos, vamos Quebra, galerinha Nossa, eu vou quebrar longe Quebra, 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 quebra Vamos quebrar Crash, galera Vamos Que tal, Nicole Gente Pessoal Agora não é a Crash Não tem mais o nome de Crash Não tem mais Sem brinquedo Ninguém vai brincar Isso A gente é muito A gente é muito A gente é muito malvada Muito Vou explodir até a Nicole Ai O que? Cadê você? Morri É, vai me explodir O jogo é meu amigo, mãe Gente, esse mapa é muito legal Se vocês gostaram Vai comentando Isso Bora para o próximo Pessoal Se vocês souberem Vai comentando aí, galerinha Que a gente vai tentar, pessoal É, esse aí eu gostei, gente Eu quero voar Esse eu gostaria muito De voar, gente Um monte de gente falou, né Que a mãe falou Que, olha só Você tira o pneu Eu não sei Achei meio estranho E faz isso aqui Ué Você quase voou Não, troço Não é para cair no chão Eu pensei que estava voando Pensei que eu tinha conseguido, gente Nossa, gente Mas não sei se dá para voar assim, galerinha Pera Será? Será, pessoal Olha, Nicole Eu acho que dá quase, galera Acho que eu tenho que colocar o carro O negócio bem aqui, gente Gente, ele voa Não sei Como é que faz para voar esse ônibus, pessoal Eu quero muito saber, galerinha Ninguém quis ensinar a gente no Tik Tok Pois é Então, ó Vou tentar de novo Aqui, ó Tirar os pneus e voar Voar Ah, eu não quero cair Nossa Onde você caiu, Nhi? Onde que eu estou, gente? Talvez, Nicole Não é para tirar todos Mãe Eu acho que eu tinha chegado em um lugar esconderijo Você encontrou um novo esconderijo? Acho que eu encontrei um novo esconderijo, gente Mentira, Nicole Sério? O que era aquilo ali? Mentira Você encontrou? Eu acho que encontrei, mãe Gente, como é que faz esse ônibus amarelo voar, galera? Vou aí no mesmo lugar, gente Ah, já sei E se eu ficar em cima da piscina e pular com ele e aí tentar voar? Será que vai, gente? Eu acho que não Você acha que não? Aí, ó, mãe Ah, nossa, mãe Olha isso É isso O lugar aqui, lembra? A gente já mostrou esse lugar no vídeo Ah, nossa Você foi parar aí, Nicole? Eu fui parar aqui, gente Gente, que loucura, pessoal Tã, tã, tã Ó O quê? Tá Voa 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 Não tá voando A gente vai morrer Ó Tá voando A gente já acabou bugando aqui Nossa 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 Você viu o troço Ó Ó Que que é isso? Quase, Nicole Você quase conseguiu, Nii Acho que foi bug Amanhã Amanhã com certeza Um dia, quem sabe Mas, pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de deixar o seu super like mafinho E se inscrever aqui no canal Isso aí, galerinha E quem conseguir fazer esse truque Marca a Nicole lá no Instagram E no TikTok, pessoal Isso Eu tô sentando voar ali até agora, né, gente Isso, galerinha Um beijo pra vocês E fui Um beijo Valeu Tchau Tchau